Olá, as mulheres já são a maioria da população brasileira. Chefinham famílias, estudam e se qualificam cada vez mais, trabalham dentro e fora de casa, enfim, vêm ocupando espaço na nossa sociedade, inclusive em áreas consideradas masculinas. Uma realidade que também se reflete na defesa do nosso país. A participação feminina nas Forças Armadas é o assunto do NBR Entrevista, que você acompanha a partir de agora. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Brigadeiro Antônio Coutinho. Ele é presidente da Comissão de Gênero do Ministério da Defesa. Olá, muito obrigada por receber a nossa equipe. Obrigado, cara. Mais de 25 mil mulheres atuam no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Isso representa 7% do efetivo total da defesa do nosso país. Quem são essas mulheres? É o que a gente vai ver agora no vídeo do Portal Brasil. Eu nasci numa família onde a maioria são músicos. Então, o interesse pela música vem desde pequena. Eu comecei a aprender música com 10 anos. Eu ingressei na Força porque foi uma oportunidade ímpar do governo, principalmente o governo federal, dar uma oportunidade para oceanógrafos, que na época não era uma profissão regulamentada. Eu tinha esse fascínio por aviões. Desde a primeira vez que eu fui fazer uma viagem com a minha família, as aeromoças convidaram quem gostaria de conhecer a cabine dos pilotos. Aí eu entrei e pensei, não, mas é isso que eu quero fazer. Quero mexer com o avião. Na fanfarra na escola eu via os meninos tocando e gostei do som do instrumento. Aí tive interesse em tocar e tocar que nem eles. Quando eu comecei a aprender, eu não fazia a mínima ideia que eu seguiria a carreira militar. E meu tio era sargento músico do exército e ele que me falou do concurso para mulheres. Então eu resolvi associar a música à carreira militar. Foi uma conquista paulatina, sem dúvida. À época nós éramos seis. Seis mulheres oceanógrafas em toda a marinha. Então foi um certo desafio de a gente saber nos apresentar como profissionais. E numa área que já naturalmente é uma área meio masculina. Eu acho que ainda existem profissões, não somente as militares, que é sempre associadas a homens. A gente não pensa num pedreiro mulher. Da mesma forma que algumas pessoas não associam também algumas mulheres militares. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, de ser dissolvida essa percepção. Eu já acostumei a trabalhar com homens. A dinâmica deles, de pensamento e tudo mais, então não tem grande problema. Eles também já estão acostumados. Porque eu não fui a primeira mulher a chegar no esquadrão. Já tiveram contatos. Tanto mulheres mais antigas que eles, quanto no meu caso mais modernas. Os homens militares há 26 anos atrás, eles não tinham, eles ingressaram na força somente com homens e ingressavam muito novos. Então as relações profissionais talvez fossem um desafio também para eles. Não foi só para a gente. Foi também para eles. E hoje em dia isso não se justifica mais. Eles já ingressaram na força com mulheres. Já tiveram colegas de cursos de formação militar e tudo junto com mulheres. Então eu considero essa a maior conquista do ingresso das mulheres nas forças armadas. Somos da primeira turma que abriu concurso na época das mulheres, de carreira do exército. Porque já teve experiência com temporários. Nós somos agora da primeira turma do efetivo fixo. Os integrantes foram muito receptivos e nosso convívio é saudável. A gente tem o respeito, independente de segmento, sempre tem o respeito pela pessoa. A recepção foi surpreendente para a gente também, porque a gente não sabia como seria a nossa inserção realmente. A gente está chegando e vivenciando na prática realmente como está sendo. Então toda a equipe foi muito receptiva com a gente e o nosso ambiente aqui é muito sadio. A gente tem o respeito entre os companheiros de fardo, porque acima de tudo somos militares. As pessoas acham que a gente é quadrado, muito rígido, não é flexível em ideias, em conversa. Mas nós somos pessoas normais. As mulheres, elas têm a capacidade de agir em qualquer área em que elas são inseridas. A gente está, digamos, bem na fita. Nós estamos bem posicionados em relação às conquistas femininas em outras marinhas. Olha só, Brigadeiro, quanta história bacana. Bem, há um tempo atrás, quando a gente viu uma mulher fardada na rua, era estranho, chamava atenção. Hoje em dia não é mais assim não, né? É mais natural. As pessoas vêm com mais naturalidade. É muito mais natural. Felizmente, esse foi um avanço que nós tivemos na sociedade brasileira e também na instituição das Forças Armadas. A presença feminina hoje é usual, é frequente e isso já cria todo um ambiente de conforto para todos nós. Bom, a Marinha foi a primeira a abrir as portas para as mulheres, né? Como é que foi nesse início? A Marinha realmente foi pioneira. Na década de 80, precisamente em 1980, permitiu o ingresso feminino. Em seguida, a Força Aérea Brasileira, em 1982, dois anos após a Marinha ter ingressado. E o Exército, em 1992, complementou com as três forças esse acesso às mulheres nas Forças Armadas. Se a gente voltar na história, a gente resgata a Maria Quitéria de Jesus, que na verdade foi a primeira mulher a fazer parte de uma unidade militar do país. Inclusive, ela teve que se disfarçar de homem, né? Soldado Medeiros. Enfim, uma história de muita coragem, né? Muita bravura. Maria Quitéria é o exemplo dessa história de luta e determinação da mulher brasileira, né? Ela remonta à época da independência do Brasil. Participou ativamente da luta pela independência na Bahia, né? Onde ela lutou e veio posteriormente até ser agraciada com a ordem do Império Militar, pelo imperador, né? Que condecorou por esse ato de bravura. E é uma história belíssima. Depois, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos também um grupo de enfermeiras brasileiras que, junto com o Exército Brasileiro, se deslocou para a Força Expedicionária e participou também de mais um momento de luta do Brasil. Agora, que mudanças precisaram ser feitas para a chegada dessas mulheres como oficiais? Foi permitido o ingresso não somente como oficiais, mas também como graduadas, como sargentos, né? E, evidentemente, houve uma adaptação das instalações militares. Inicialmente, concebeu-se a necessidade, ou houve um entendimento de que seria conveniente até ter uma escola única para o ingresso dessas mulheres. Rapidamente, esse modelo foi superado, por sorte, né? Houve um entendimento mais correto de que a formação, ela não precisa ser separada, melhor, ela não deve ser separada. E hoje, ingresso feminino ou masculino é comum em todas as nossas escolas. Agora, é uma mudança que se dá paulatinamente, né? Aos pouquinhos. É, a gente ainda não completou totalmente o ciclo, né? Nós hoje ainda temos determinados segmentos onde a presença feminina, ela não está ainda permitida. Então, é um processo que vem, ao longo do tempo, avançando, mas ainda com bastante espaço para progredir. A mudança maior é a questão cultural? Sem dúvida nenhuma. A mudança cultural é porque, às vezes, a gente ainda tem uma percepção de que determinados segmentos profissionais são exclusivos do gênero masculino ou de que o perfil biológico da mulher não atende às necessidades daquela atividade que é exclusivamente desempenhada pelo papel masculino. E esse é um processo cultural que tem que ser modificado, mas que tem que também ser superado em termos da mentalidade, da compreensão precisa do que é. Não dá para ser da noite para o dia, né? É, a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, mas também não queremos que isso demore tanto assim para ser absorvido. Bom, hoje a aeronáutica é que tem o maior número de mulheres em seus quadros, né? Existe algum tipo de explicação? A Força Aérea, ela entrou após a Marinha, dois anos depois, né? A percepção que a instituição teve é de que com a presença feminina indiscutivelmente a instituição aprimorou, ela melhorou, houve inúmeros ganhos em muitas atividades e em 1996 a Força Aérea pioneiramente abriu as portas da academia da Força Aérea onde são formados os oficiais combatentes para que as aviadoras, seguido das intendentes, pudessem ingressar nos quadros de intendentes e de pilotos. Então hoje nós temos a mulher na Força Aérea combatente e quase em todos os segmentos do corpo de graduados, como sargentos. Então nós temos hoje uma numerosa atividade desempenhada pelas mulheres na Força Aérea e isso fez com que dentro da Força, na aeronáutica, a presença feminina seja uma coisa hoje muito comum, bastante usual. E a Marinha e o Exército ficam atrás? Em termos de proporção e número absoluto, sim. Ainda não se alcançou os índices da Força Aérea, apesar que a Força Aérea tem das três forças o menor contingente total. Agora o senhor preside a Comissão de Gênero do Ministério da Defesa, né? Como é que é a atuação no dia a dia? A Comissão de Gênero do Ministério da Defesa, ele é um comitê que presta um assessoramento ao senhor ministro com relação aos têmeros da inserção da mulher nas Forças Armadas principalmente. Cuida também da figura da mulher na defesa como um todo, e aí nós incluímos as nossas servidoras civis, mas também a figura da mulher dentro da família militar. Mas é claro que o mote principal é a presença feminina nas Forças Armadas como mulher militar. E o que vem sendo feito na prática para a gente mudar esse quadro, enfim, aumentar a participação feminina, a presença feminina dentro das Forças Armadas? A Comissão de Gênero não tem qualquer poder deliberativo, ela não é um órgão que determina ações, ela apenas é consultiva e promove discussões, reflexões sobre esse tema. O nosso papel principal é o de proporcionar um melhor entendimento às Forças Armadas da importância e da utilidade do papel feminino em todas as áreas. E aí nós ajudamos e tentamos contribuir diminuindo determinados entendimentos duvidosos ou tentando facilitar a remoção de barreiras que ainda existem para esse ingresso pleno da mulher nas Forças Armadas. Por exemplo, que tipo de barreira? Por exemplo, Exército e Marinha ainda não tem a figura da oficial combatente, aquela que vai trabalhar na ponta da linha, onde numa situação de emprego real, a mulher vem a ser empregada junto com a tropa. Apenas a Força Aérea tem essa figura, por intermédio das aviadoras, ou mesmo as oficiais intendentes que se deslocam junto com a tropa combatente em caso de um emprego real. Claro que o Exército e Marinha tem as suas características próprias e tem os seus entendimentos, mas o que a Comissão de Gênero tenta é, por intermédio de experiências bem sucedidas, não só da Força Aérea, mas também de outros países que já permitiram esse avanço na aceitação da mulher como combatente, nós tentamos trazer essa contribuição para as nossas forças, para que elas possam aceitar isso como uma coisa positiva e permitir esse ingresso feminino. E há alguma previsão para que isso aconteça? Dá para a gente fazer aí um cálculo estimado? A Marinha já tem hoje 11 aspirantes oficiais na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Elas devem estar se formando oficiais intendentes dentro de mais dois anos. E isso vai ser o primeiro avanço para a Marinha no sentido de permitir que, num curto espaço de tempo, esperamos, que a mulher possa estar ocupando o corpo da armada, que nós chamamos o corpo da armada, que é efetivamente aqueles que vão tripular os nossos navios de guerra na Marinha. Há uma expectativa, mas evidentemente que a Força é quem tem o poder de decidir o melhor momento para isso ser introduzido na instituição. O Exército tem uma previsão da entrada da mulher na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, em 2018, e a partir daí a formação das primeiras oficiais oriundas dessa Academia Militar. Então, a nossa expectativa também é de que as forças possam, ao longo dos próximos anos, ter completamente removido essas barreiras para o ingresso feminino. Tá certo, então, Brigadeiro. Daqui a pouco a gente conversa. A gente vai agora fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com o Brigadeiro Antônio Coutinho, ele que preside a Comissão de Gênero do Ministério da Defesa. A gente vai conferir agora uma entrevista feita com a primeira mulher oficial-general das Forças Armadas, a contra-almirante Dalva Maria Carvalho Mendes. Eu sou da primeira turma, né? Antes não existia mulher dentro da militar. As mulheres até existiam dentro da Força Armada, civis. Mas como militares, foi um corpo auxiliar feminino que foi criado em 1980, pelo então ministro da Marinha, Max Piano. E um homem de muita visão, né? Ele dizia que em 20 anos as mulheres estariam ocupando todos os espaços, que é o que a gente está vendo acontecer agora, né? Então atualmente fazemos parte da Marinha em todas essas áreas, principalmente as de apoio, né? Saúde, mas não só saúde, ó, tango, que é o quarto técnico. As mulheres são diferentes, né? E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de ser diferente. A gente não é melhor nem melhor, né? Nem pior nem melhor. A gente é diferente. E a gente faz a nossa... A forma como nós conduzimos é um pouco diferente, né? Mas o mais importante é que nós conseguimos efetivamente ser líderes. E a liderança, a boa liderança, é aquela que você não precisa mandar. As pessoas seguem você, né? Então essa liderança a gente não precisa militar. A gente pode, como toda mãe faz, né? A gente orienta, a gente exige, a gente briga quando precisa. E a gente dá colo também quando precisa, né? Então eu acho que esse tipo de liderança é uma coisa que nós mulheres temos com mais facilidade, porque nós não temos vergonha de dar colo, né? É nosso. Faz parte da nossa personalidade, do nosso modo desoperante. Mas o que eu digo sempre é que nós mulheres temos que saber que nós somos, nós temos valor. E que nós estamos aqui para somar, nunca para dividir. Brigadeiro, como a gente viu na entrevista, a mulher tem realmente esse diferencial, como a contra-almirante mencionou? Sim, nós temos certeza disso, estamos convencidos disso. E para ser bastante honesto, a comissão de gênero, embora tenha formalmente esse nome, ela considera que a questão do gênero é irrelevante. Na verdade, o que nós buscamos é ampliar a possibilidade que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas façam as melhores captações de recursos humanos para suas instituições. Como em alguns segmentos nós só temos o universo masculino para ser recrutado, isso nos limita. Na hora em que eu amplio esse universo também para o gênero feminino, eu evidentemente que estou, por uma teoria simples de conjunto matemático, ampliando a possibilidade de ingressarmos na instituição militar melhores recursos humanos, indistintamente sendo homem ou mulher. A expectativa nossa é que, no futuro, quando nós não tenhamos qualquer diferenciação de barreiras, a gente possa estar sempre recrutando os melhores potenciais pelos requisitos que são necessários para o ingresso e exercício de determinada tarefa. Independente se é homem ou se é mulher, é irrelevante isso. Mas é claro que a experiência tem nos demonstrado que o gênero feminino tem características próprias, comuns ao gênero, que são muito interessantes. Na prática, na prática, homens e mulheres conseguem exercer e realizar tarefas da mesma forma. Mas, às vezes, o modo como é executado determinada atividade, quando a gente olha a perspectiva de gênero, é bem interessante, porque você consegue produzir o mesmo efeito de uma outra forma, às vezes de uma forma muito mais inteligente, muito mais sensível, muito mais positiva do ponto de vista do que se pretende com o desempenho daquela tarefa. Bom, falando em ampliação dos quadros, recrutamento, como é que é o ingresso hoje nas Forças Armadas? O ingresso nas Forças Armadas sempre é por intermédio de um processo seletivo. A gente tem os nossos concursos, em que se avalia o aspecto intelectual, a capacidade cognitiva, mas são submetidos também a exames de aptidão fisiológica, avaliação psicológica e também de condicionamento físico, de preparo para o desempenho das tarefas inerentes à atividade militar. Então, o processo de seleção, ele já encontra um modelo de adequação à necessidade da instituição militar. As Forças Armadas, elas definem o que elas esperam para os seus quadros e, a partir daí, os processos seletivos, eles procuram encontrar os melhores potenciais para as suas instituições. Brigadeiro, para fazer parte das Forças Armadas, é preciso ter um perfil específico? Porque a gente sabe que uma das exigências é a questão da disciplina. A disciplina é uma característica da instituição militar, mas, às vezes, também há um pouco de imaginário, de que determinadas coisas que os militares fazem só podem ser feitas por militares. E não é bem assim. Na verdade, os militares são segmentos da sociedade e têm também os mesmos interesses e as mesmas vontades de qualquer outro segmento dentro da sociedade. Então, nós absorvemos, naturalmente, dentro das Forças Armadas, profissionais que já estão ou até no próprio mercado e que desempenham inúmeras tarefas, desde a área de saúde, área administrativa, nutrição, fisioterapia, engenharia. É uma infinidade de segmentos profissionais que já existem e que a gente apenas, mediante o processo seletivo, damos a adaptação à cultura do quartel, da vida militar e inserida dentro dos valores que são comuns a qualquer cidadão brasileiro. E quais são os principais cargos ocupados pelas mulheres hoje, dentro das Forças Armadas? As mulheres têm a possibilidade de desempenhar qualquer tarefa. Isso aí é pacificado e nós não temos dúvida alguma. Dentro daquele processo de amadurecimento das instituições, a Força Aérea é a que mais avançou e permitiu a maior participação feminina em quase todas as áreas, mas ainda tem também algumas atividades específicas, algumas atividades específicas em que tem que ser abertas a presença feminina e o Exército Marinha tem que ainda permitir, principalmente, a figura da mulher no segmento combatente. Bom, nós já temos mulheres pilotando caças, né? Quem sabe um dia a gente vai ver também uma mulher na Esquadrilha da Fumaça? É, nós certamente teremos também esse ineditismo, né? E em determinadas outras aviações também teremos, seguramente, a presença feminina. E a nossa expectativa de verdade é que, no mais curto espaço de tempo possível, isso seja irrelevante. O fato de ter uma mulher seja tão comum e tão usual como sendo homem. A gente pode até achar que é brincadeira ficar falando que, ah, tem uma mulher ou tem um homem, será indistinto isso. Não fará o menor sentido pontuar essa distinção. Bom, como é que é a participação feminina nas missões de paz? Bem, as missões de paz ainda é um desafio. E esse talvez seja o grande desafio do Estado brasileiro. Porque ele, como signatário das Nações Unidas, ele tem cumprimento a resoluções do Conselho de Segurança. Existe uma implementação de um Plano Nacional de Ação, que hoje é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça e Cidadania, e que tem a incumbência de promover a maior participação da mulher nas ações de paz e de segurança internacional. Evidentemente que uma das perspectivas é a de ampliação do efetivo feminino nas nossas tropas, nos contingentes que se deslocam para essas missões de paz. No entanto, como o Exército, principalmente, que tutela a maior parte dos contingentes que se deslocam para essas missões de paz, eles não têm a presença feminina na linha combatente, esse é um desafio. Então, é um assunto a ser melhor tratado e melhor resolvido pelo Ministério da Defesa e pelas Forças Armadas de como dar realmente a possibilidade de que essa ação de ampliar a participação feminina se torne, de fato, uma coisa concreta. E como é que é em outros países? Qual é a nossa situação, se a gente for comparar com outros países? Eu sempre digo que pode-se olhar isso sobre dois prismas, basicamente. A perspectiva pode ser distinta. Se a gente quiser olhar que em 1980 não tínhamos a figura feminina e que hoje, em 2016, nós já temos as nossas aviadoras na Força Aérea, temos as nossas aspirantes e intendentes na Escola Naval e a perspectiva de termos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, tivemos agora, ainda há pouco, a matéria aí com a nossa almirante, que representa o posto máximo da carreira militar como oficial-general, podemos olhar de uma forma positiva. Mas, recentemente, agora em junho, estivemos participando de uma conferência internacional em Trinidad e Tobago, onde estavam presentes todos os países das três Américas, e mais o Caribe. E nós tivemos um panorama, a visão precisa, de como anda essa evolução do segmento feminino em todas as Forças Armadas. E aí nós somos obrigados a reconhecer que temos ainda que avançar, porque estamos ficando bastante defasados em relação aos outros países. Então, a meta agora é fazer essa preparação, essas mudanças para poder cada vez mais receber mulheres em seus quadros. A meta, eu diria que o objetivo, como já falei, da comissão, é a de ser o facilitador para um perfeito entendimento do que é essa presença feminina, removendo possíveis barreiras, mas, principalmente, tentando diminuir as resistências oriundas de entendimentos duvidosos se esse adensamento da figura feminina iria causar algum prejuízo à eficiência operacional no emprego das Forças. Ainda existem indícios de que há uma dúvida em relação a essa presença da mulher, principalmente nos segmentos combatentes. Então, o papel da comissão é a de ser um elo para fornecer elementos que diminuam essas tensões, essas resistências. Tá certo, então, Brigadeiro. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer. Obrigado. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério da Defesa e, para rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.